Ela é de Ipiranga do Sul, ele de Estação. Milena Rodigueira e Arthur Botton já se conheciam, porém antes da adolescência se afastaram. O reencontro surgiu anos depois na Universidade de Passo Fundo. Milena cursou Direito e se tornou advogada. O Arthur Psicologia atua em Passo Fundo e Estação. Os caminhos se cruzaram quando, na época da faculdade, ela retornou de um intercâmbio da Espanha e foi convidada a contar esta experiência na turma do Arthur. Teve uma reunião e o Arthur estava se organizando para ir e eu tinha acabado de voltar. E naquele momento a gente se reconheceu um ao outro e começou a trocar ideia, conversar sobre a experiência. A partir dali começamos a conversar, eu acompanhei toda a experiência dele pelo Instagram, com os feedbacks que ele me mandava de lugares que ele foi. Quando ele voltou, começou a pandemia e aí o nosso shopping não aconteceu, mas o nosso encontro aconteceu. Esse gosto por viajar, principalmente, a princípio, foi o que nos uniu bastante, porque junto com essa vontade de viajar vem uma personalidade toda por trás. Então, algo que é muito parecido em nós dois, que é essa questão das aventuras, do gosto por novidades. Com o namoro vieram as viagens, as mudanças na rotina e, no caso da Milena, até uma nova faculdade. Hoje é ela quem cursa psicologia na UPF. Eu comecei a faculdade muito cedo, tinha 16 anos, então meio imatura. Me formei, então, e depois comecei a refletir já o que eu queria junto com o processo de terapia. E, para mim, o conceito do que eu queria já estava formado, só que eu não tinha muita referência de psicólogo. Então, talvez, eu indo na terapia e tendo o Arthur como psicólogo na minha rotina, me influenciou, sim. Eu admiro muito o profissional que ele é, então... Desapegados a formalidades para os dois, o dia dos namorados precisa acontecer todos os dias. Sobre a vida de namorados, eu acho que o principal é uma leveza, assim, entre o casal, uma relação de amor e de amizade também, então, diálogo. Namor é uma coisa séria mesmo, né? Porque você está começando uma coisa com alguém que o intuito é que dê certo e que flua, né? Essa questão da liberdade, acho que é o ponto principal, né? Para toda a relação que o ser humano constrói, né? Eu acho que prezar por manter uma individualidade, mas crescer juntos, sabe? Então, nós não deixamos de ser quem nós éramos para estarmos juntos. Uma data especial e que serve para celebrar o amor e a união entre casais e namorados. Independente do estado civil, assim, o importante é a verdade que existe nessa relação, né? Tenham momentos especiais durante todos os anos e façam que os casais possam fazer o seu dia dos namorados sempre que possível. Nós viemos construindo nossa história, então, através disso, a gente forma a nossa família, né? Sendo namorados, né? Ou seja lá, casados, né? Bem papo de psicólogo agora. É. Bem papo de psicólogo agora.